Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez estudando o Livro dos Médiuns, procurando nos instruir para podermos trabalhar nessa comunicação com os nossos amigos espirituais, que tanto nos amparam, que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, para que possamos, então, caminhar melhor nesse mundo. No programa passado, ainda nós estamos nas manifestações visuais e tivemos a oportunidade de falar de quando a pessoa vê um espírito, o que é para a pessoa fazer, qual a atitude daquela pessoa que vê um espírito. Ela deve conversar com o espírito, porque já tivemos casos de pessoas espíritas que trabalham com comunicação de espíritos, mas disseram para mim que quando viram um espírito, ficaram tão apavorados que esqueceram, que tinham que perguntar para ele o que ele estava querendo, conversar com ele, o que se podia fazer por ele. Então, essa é a orientação, nós devemos perguntar o que eles precisam, o que nós poderemos fazer. E como nós já falamos no programa anterior, o espírito vai poder responder falando como se fosse uma pessoa viva ou por transmissão de pensamento, o que é mais comum. Na maioria das vezes acontece isso. Bom, se o espírito for infeliz e sofredor, o próprio apoio que estamos dando, a acolhida, a comiseração, vai aliviá-lo. Então, ele se apresenta e quando nós queremos, nos interessamos, o que ele deseja, o que ele precisa. A própria vontade nossa de ajudá-lo já vai, então, deixá-lo melhor, mais aliviado. Se for um espírito benévolo, se for um espírito mais adiantado, pode ser que ele tenha a intenção de nos dar bons conselhos. Então, nós vamos ouvir. Quando nós perguntamos o que é, o que nós podemos fazer, o que ele está precisando ou querendo, pode ser que ele queira nos dar bons conselhos, nos instruir para algumas atividades ou para a nossa vida. Então, as visões ocorrem mais durante as doenças. Por quê? Porque nas doenças, os laços materiais se afrouxam e a fraqueza do corpo deixa mais livre o espírito. Então, o espírito mais livre, ele entra mais facilmente em contato com outros espíritos, com o mundo espiritual. É por isso que as pessoas doentes sempre falam, olha, minha mãe veio me visitar, meu irmão, meu pai. E daí, aquelas pessoas céticas que não acreditam, falam, nossa, coitado, ele está com alucinação, está delirando, não está bom da cabeça. Mas não, de verdade. Porque esses laços materiais afrouxados fazem com que, e o corpo mais fraco, fazem com que o espírito fique mais leve. Ele se desdobre mais facilmente. Então, ele entra em contato com outros espíritos. Por isso que ele pode ver, por isso que ele pode ouvir alguma coisa. As aparições ocorrem geralmente à noite. Mais à noite do que de dia. Por quê? Porque a claridade intensa pode ofuscar uma aparição delicada. Nós sabemos que a claridade, às vezes, pode queimar o fluido chamado ectoplasma, que o médium expele para que o espírito possa se manifestar. Então, a noite é mais fácil do que com a claridade. Bom, tanto no estado normal, a pessoa pode ver o espírito, como no estado de êxtase, que é um transe muito avançado, que dá ao homem uma espécie de dupla vista. Então, quando ele está nesse êxtase e ele tem essa dupla vista, ele vê com a alma. Ele não vê com os olhos materiais, mas ele enxerga com a alma. Todas as pessoas estão aptas a ver os espíritos durante o sono. Mas, em estado de vigília, acordadas, a pessoa tem mais dificuldade. Por quê? Nesse estado do sono, a alma vê diretamente. E quando nós estamos acordados, nós sofremos a influência dos nossos órgãos físicos. Então, às vezes, esses órgãos físicos, que são mais grosseiros, não nos propiciam essa faculdade de enxergar os espíritos. Bom, completando esse ensino, Kadek indagou ainda para os espíritos. Pode essa faculdade da vidência desenvolver-se pelo exercício? Olha a pergunta que Kadek fez. Essa faculdade, às vezes acontece, às vezes vê, às vezes não vê, às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Então, Kadek falou, ela pode se desenvolver pelo exercício. Os espíritos falaram que, como todas as outras faculdades, pode. Pelo exercício constante, ela pode ir se desenvolvendo. Mas, os espíritos aconselham que é melhor se espere o desenvolvimento natural do que provocá-lo. Nesse caso, então, é melhor esperar pela experiência, pelo trabalho. Vai se desenvolvendo pelo estudo, pela vontade firme do médium. Mas, é melhor esperar esse desenvolvimento natural, porque, às vezes, provocar esse desenvolvimento pode sobre-excitar a imaginação. Então, olha que conselho. Pode se desenvolver pelo exercício, sim. Mas, é melhor ter paciência, ter calma, ir passo a passo, porque, senão, pode achar, pode excitar a imaginação e, às vezes, achar que está vendo um espírito, e apenas é só a imaginação dele. Ele é a vontade muito grande de, logo, querer estar desenvolvendo essa faculdade. Ainda nesse capítulo 6, nas manifestações visuais, Kardec faz um ensaio teórico sobre as aparições. Então, ele fala da teoria das aparições. E ele fala dos sonhos. Vejam bem, no livro dos Espíritos também tem um capítulo quase inteiro dedicado aos sonhos, ao sono, aos sonhos, à emancipação da alma. E aqui, então, Kardec fala dos sonhos. Que as manifestações mais comuns de aparições ocorrem durante o sono pelos sonhos, que são chamadas visões. Então, quando nós estamos dormindo, é mais comum que a gente tenha, que a gente veja os Espíritos. Então, as aparições podem ocorrer melhor, mais frequentemente, durante o sono, que são as visões. Os sonhos podem ser de vários tipos. O que o sonho pode ser? Uma visão atual de coisas presentes ou distantes. Uma visão que eu tenho daquilo que eu estou vivenciando ou que está mais distante, mas que eu ainda tenho na lembrança. Uma visão retrospectiva do passado. E aí, às vezes, nós sonhamos com pessoas ou com coisas, imagens, paisagens, lugares, que nós falamos assim, mas eu não conheço esse lugar. Pode ser uma vivência de uma outra encarnação. Então, pode ser uma visão retrospectiva do passado. Eu, numa outra encarnação, me relacionando com pessoas que, nessa encarnação, eu não conheço. Porque eu estava lá no passado com aquelas pessoas que eu já tive contato. E também pode ser um pressentimento do futuro, mas esses casos mais excepcionais acontecem. Um pressentimento para o futuro. Quando acontece esse pressentimento, nós temos que deixar bem claro que essa história de coisa com hora marcada, com dia marcado, isso aí, não existe. Pelo seguinte, porque nós temos o livre-arbítrio de mudar também. Nós não temos um destino traçado que vai acontecer tudo isso na nossa vida. A única fatalidade que existe para nós é o momento do nosso nascimento, da nossa encarnação e da nossa morte, da desencarnação. Isso é seguro. Agora, o que vai acontecer entre esses dois momentos é por conta de nós mesmos. Nós, quando reencarnamos, temos um plano, um projeto reencarnatório que fala mais ou menos das provas que eu tenho que passar, mas não vai delimitar cada uma do jeito que vai ser, na data marcada, na hora marcada. Isso não existe. Então, esse pressentimento pode ser mostrar um quadro futuro qualquer que pode a vir acontecer ou não. Também os sonhos podem ser quadros alegóricos que os espíritos bons apresentam como úteis advertências ou salutares conselhos. Olha só, quadros alegóricos. A gente vê algo durante o sono, quando nós estamos sonhando, porque os espíritos apresentam para nós algumas alegorias para a gente entender. Dentro daquelas alegorias, uma advertência, talvez, para o nosso comportamento, para a nossa maneira de ser, para as nossas atitudes, ou então, conselhos que nós estamos necessitando. Nesses livros de André Luiz, psicografados pelo Chico Xavier, sempre nós vemos que quando o espírito necessita ouvir conselhos, ele é desdobrado e levado ao plano espiritual. E os espíritos amigos dão conselhos. E quando a pessoa acorda, ela não lembra totalmente o que aconteceu, mas ela tem uma intuição de coisas que aconteceram, que foram para o bem. E ela começa a mudar a sua atitude, nem ela sabe por quê, porque aquilo ficou gravado no espírito. Então, esses são os espíritos bons que fazem para nós esses quadros alegóricos que para nos dar conselhos, ou então nos dar advertências. Mas se forem espíritos imperfeitos, eles nos enganam e entretêm as paixões. Então, nós vemos vários exemplos dentro da doutrina espírita, de tudo que nós temos, de divulgação de livros mediúnicos ou não, exemplos de pessoas que são levadas, são enganadas por espíritos, que chegam até eles, entretêm, e fomentam as paixões, as revoltas, os ódios. E daí, quando a pessoa acorda, ela já está preparada para a guerra, para a luta. Então, a gente tem que ter muito cuidado de ter essa percepção se os espíritos eram bons, se eram espíritos perfeitos, ou se eram espíritos imperfeitos. Bom, as aparições, elas ocorrem no estado de vigília, no pleno gozo e completa liberdade das faculdades da pessoa. Então, nós vamos distinguir aqui, o médium que vê um espírito através da sua mediunidade, só ele está vendo. Se ele estiver em uma multidão, só ele está enxergando aquele espírito, ou mais alguém que tem essa faculdade mais ostensiva. As aparições, não. A aparição é para todo mundo enxergar. O espírito aparece, as pessoas estão em estado de vigília, no pleno gozo e completa liberdade das faculdades da pessoa. Então, nós temos que distinguir a mediunidade que tem as manifestações visuais, o médium que enxerga o espírito e quando o espírito tem uma aparição. Daí é para todo mundo, todo mundo enxerga. Bom, hoje o nosso tempo já está se esgotando e nós vamos, então, parando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos bons espíritos que tanto nos entuem nesse trabalho. Claudete Moura, para o divulgar.net. e aí o o o o o o o o Obrigado.